Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Personal. Hoje estou aqui com o Serafim Neto, ele que é nutricionista esportivo e hoje a dieta é de hipertrofia, para quem quer ganhar massa muscular consistente e de forma sólida. Vamos lá? Bem-vindo Neto, é um prazer ter você aqui novamente. Fala para a galera aí, o que quer ganhar massa muscular? O que ela deve proceder? Beleza Adolfo, primeiramente é importante a gente destacar que para o trabalho com caráter hipertrófico, ele requer uma dieta com um cunho hipercalórico e um cunho hiperproteico, ou seja, isso é determinado através de uma avaliação que nós realizamos através de alguns protocolos, onde se mensura o gasto calórico total dessa pessoa e em cima desse gasto calórico, trabalhamos aí 20, 30% acima desse valor calórico total da dieta, Rodolfo em nível de calorias e basicamente respeitando o que os estudos científicos garantem e aportam em relação ao consumo de proteína, tentar respeitar essa recomendação que varia aí de 1,7 a 2,4 gramas de proteína por quilo de peso para que você tenha aí um caráter hipertrófico, para que você possa ter sucesso no seu tratamento em relação à hipertrofia, ao seu treinamento, à sua dieta e com isso você tenha aí sucesso em relação a isso. Legal, Neto. E pegando esse gancho, para quem come carboidrato demais, é interessante ou não? Você vai colocar muito carboidrato na dieta, comer, fazer vários dias de lixo para tentar aumentar esse peso? Como é que é isso a questão? Então, Rodolfo, veja que em relação às recomendações de proteína, como eu disse, ela pode variar nesse limiar de 1,7 a 2,4. Por quê? Porque valores estimados acima dessa quantidade de proteína por quilo de peso, os ganhos eles não são tão expressivos, isso em relação à hipertrofia, tá gente? Porque quando se faz um trabalho de definição muscular, onde você visa delinear o seu shape, essa recomendação acaba caindo por terra e, de fato, a dieta acaba tendo um cunho hiperproteico muito superior a 2,5, chegando até 3 a 4 gramas por quilo de peso. Isso falando num período de cutting, num período de pré-conteste, né? Isso, vamos dizer assim, relacionado ao fisiculturismo, ou se você está objetivando um shape mais delineado. Agora, para a hipertrofia, é importante que você faça, assim, que você tenha uma carga calórica acima do padrão normal, aceitável para o teu corpo, né? Para que você tenha aí esse excedente calórico, possa propiciar em mais massa muscular, isso seja transformado em massa muscular. De certa forma, as quantidades de carboidrato, elas também devem, são muito importantes, assim como a ingestão de proteína. Se fala muito, né? Na importância da proteína para a hipertrofia, a proteína é fundamental para a oferta de aminoácidos essenciais e esses aminoácidos, eles possam exercer um papel anabólico, um papel anticatabólico, ou seja, um papel de construção de massa muscular e também um papel de recuperação dessa massa muscular ou, de certa forma, minimizar os danos dessa massa muscular que o exercício pode ocasionar. Então, de certa maneira, também é importante a gente falar do carboidrato, né? Rodolfo, o carboidrato, ele sendo, na sua grande maioria, consumido na forma complexa, ele é fundamental para que essa pessoa almeje essa hipertrofia muscular. Então, dentro do valor calórico total, onde eu disse que os estudos científicos, existem alguns pesquisadores dofamericanos, principalmente, como o Peter Leman, ele é um pesquisador em relação a esse assunto de proteína, onde a gente tem um parâmetro muito importante para se pautar na quantidade de proteína a ser prescrita, que ele fala que acima desse limiar de 2.4, né, não se tem ganhos tão expressivos. Então, de uma forma ou de outra, o carboidrato, ele é importante numa concentração muito superior, se de proteína você vai consumir em média 2.4, o carboidrato, você pode chegar até 10 gramas, 12 gramas de carboidrato por quilo de peso, para que você possa ter aí um sucesso em relação ao ganho de massa muscular. Legal, Neto. E quais são os melhores alimentos para quem quer hipertrofiar? Olha, Rodolfo, perceba que essa é uma resposta muito complexa, né, porque, de uma forma ou de outra, nós temos alimentos fontes de carboidrato, como a batata doce, a batata baroa, a mandioquinha, a mandioca, que são excelentes fontes de carboidrato, excelentes fontes de amido e também, dentro desse alimento, nós temos uma carga de fibra importante que vai corroborar para controlar o índice glicêmico desse carboidrato, porque a gente sabe que o índice glicêmico é aquela razão onde você consome, você tem uma ingestão de glicose, né, de carboidrato, e essa glicose, ela prontamente cai na corrente sanguínea. Então, quanto menor é essa disponibilidade de glicose, menor é o índice glicêmico do carboidrato. Então, veja que a batata doce, ela tem um índice glicêmico muito inferior ao comparado com a batata inglesa, por conta da constituição do amido, da constituição molecular do amido. É muito importante que se introduza a batata doce, como eu disse, a mandioca, a mandioquinha, são excelentes fontes de carboidrato. A tapioca, hoje que está muito na moda nas dietas, hoje o consumo de tapioca é importante. Por quê? Porque a tapioca é um alimento riquíssimo em fibra, então ela apresenta um carboidrato mais complexo, né. Então, veja que dentro desses alimentos fontes de carboidrato, nós podemos destacar os pães também, o pão integral, né, a aveia, um alimento muito importante. Proteína, as carnes em geral, o ovo, a proteína do soro do leite, como a gente abordou já aqui no canal, o whey protein, é uma excelente fonte de proteína que vai oferecer uma gama expressiva de aminoácidos essenciais para quem quer fazer massa muscular. E não podemos deixar também de falar, Rodolfo, dos alimentos fontes de gordura insaturada de gordura boa, né, que esses alimentos, eles colaboram até para a produção, aumento da produção de testosterona. Então, gorduras insaturadas presentes no azeite, no abacate, são importantes também nas castanhas, no geral, são importantes para colaborar nessa dieta com caráter hipertrófico. Eu ouço muito falar de pessoas que não têm a ingesta de proteína, como a proteína da carne, a proteína do ovo, a proteína do soro do leite e até mesmo o suplemento do whey. Isso em diversos horários do dia, né, em diversos horários do dia. Como os vegetarianos, né, ou até mesmo as pessoas que não conseguem ser adeptas de uma dieta mais hiperproteica, né. O que as pessoas podem estar fazendo para ter um ganho de massa muscular interessante? Então, o vegetariano, em princípio, quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Felipe, que é vegetariano e treina forte também. Então, veja que isso não representa absolutamente nada, porque o vegetariano hoje, ele tem uma condição total de realizar uma dieta com alimentos proteicos que lhe fornecerão subsídios para ganhar massa muscular. A gente sabe hoje, Rodolfo, que a ervilha, a proteína da ervilha, o Pia Protein, é uma estratégia, a proteína do arroz, é uma estratégia muito importante para esse público, né, vegetariano. E, de certa maneira, não fica aquém do indivíduo que é carnívoro. Então, veja que, se você é vegetariano, você pode ter opções como a quinoa, a ervilha, o arroz, o feijão, a própria soja, são alimentos que fornecem uma quantidade substancial de proteína, uma quantidade importante de aminoácidos essenciais e, de certa forma, isso garantirá o seu objetivo de hipertrofia. Lembrando, Rodolfo, que a creatina, a creatina, a gente acredita que a maior parte das pessoas já sabem que é uma substância fisiológica. Nós produzimos creatina no fígado, produzimos creatina nos rins. Então, veja que esse composto nitrogenado, esse composto orgânico, se eu posso falar assim, a creatina, a suplementação no vegetariano atleta, de creatina, ela tem uma responsabilidade muito maior do que no atleta que é carnívoro. Porque, de certa maneira, o atleta que, o indivíduo, né, que come carne, ele já tem um consumo de creatina a contento. Então, quando você suplementa, né, comparado ao vegetariano, no vegetariano a resposta é muito superior. Olha que legal, gente. Você que é vegetariano não tem mais desculpas. Você vê que as dicas que o Neto deu aqui são muito legais. E pra encerrar, Neto, gostaria de saber, pra quem que é muito magro, o suplemento hipercalórico é interessante? O que que é interessante pra quem é muito magro pra poder conseguir ter um aumento de peso? Tá. Primeiro é importante você entender que o composto hipercalórico, ele é também chamado de compensador alimentar. Por que, Rodolfo? Ele apresenta ali vários nutrientes, sendo os macronutrientes, os quais eu destaquei bastante, tá? Carboidrato, proteína, gordura e também os micronutrientes. Importante também ressaltar, Rodolfo, que os micronutrientes, eles apresentam um papel fundamental pra quem quer hipertrofiar o músculo. Veja que o composto hipercalórico, ele pode sim ser uma estratégia pra você que tem um índice de massa corporal abaixo dos níveis normais. Por exemplo, hoje, por exemplo, atendi uma moça que tem um IMC de 14, né? Ou seja, 1,68m pesando 40kg. No caso, o hipercalórico, eu entrei com essa sugestão de um compensador alimentar o hipercalórico pra quê? Pra facilitar a ingestão de carboidrato, de proteína e de calorias na dieta dessa pessoa. Então, ele pode ser, sim, uma estratégia distribuída em determinados horários no dia pra que se possa garantir as quantidades substanciais de carbo, de proteína, como eu falei, e de gordura essencial. Legal, Neto. A gente podia ficar horas falando aqui sobre hipertrofia, né? Mas quem quiser alguma informação, entra em contato com o Neto, a gente vai deixar o Instagram dele aqui embaixo, o blog e o Facebook também. Lá ele coloca várias receitas anabólicas também pra você que quer ganhar um pouco mais de massa ou ter uma hipertrofia muito grande. Gostaria de agradecer o Neto mais uma vez. Valeu, Rodolfo. Por estar com a gente no canal. Eu que agradeço e pra complementar, é importante, não dá pra gente deixar de falar, né, Rodolfo, que o treino programado, orientado, o descanso e a dieta é o que eu chamo de tria de anabólica, né? Então, se não tiver esse conjunto, não adianta ter whey protein, não adianta ter compensador alimentar ou hipercalórico, né? Então, veja que se alimentar de forma correta, o descanso e o treino de maneira orientada são fundamentais pra que você tenha sucesso. Valeu! Siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, se inscreva no nosso canal, dê um like e até a próxima! Tchau! Tchau! E aí Tchau! Tchau!